Música Homem é preso em flagrante ao tentar roubar veículo em frente à universidade. Trabalhadores rurais reclamam direitos e assunto vai virar representação contra o Zinaraguari e outras empresas. Mais de um milhão e meio de eleitores podem ter o título cancelado. E você vai ver também, trote solidário estimula doação de sangue entre universitários. Começa agora o Notícia da Gente. Música Para começar a edição de hoje, a gente mostra que a cada dia a ação de bandidos está mais ousada. E que em muitos casos os ladrões vêm de cidades vizinhas para praticar crimes aqui em Araguari. Ontem, por exemplo, um homem de 28 anos que mora em Uberlândia foi preso em flagrante tentando roubar um carro em plena luz do dia em frente a uma universidade. A ação foi rápida. A dona deste veículo Corsa estacionou o carro por volta das 11h30 da manhã em frente à universidade para pegar marmita neste restaurante, onde todos os dias almoçam vários estudantes. Em questão de minutos, a proprietária do carro, que não quis gravar a entrevista, voltou e encontrou o homem dentro do Corsa dela. Segundo informações, ele estava tentando fazer ligação direta. Assustada e surpresa com a situação, a mulher gritou o dono do restaurante e o criminoso fugiu a pé. A polícia foi acionada e o rapaz que havia corrido foi preso a aproximadamente 800 metros do local do crime, quando passava próximo a este açougue, que fica no cruzamento das avenidas Marcílio Dias e Santos Dumont. Após a vítima ligar 190, um indivíduo estava tentando furtar seu veículo, aí de imediato a gente deslocando para o local, onde iniciando um extenso rastreamento, logramos isso e localizei o soltor aí. Ele não estava no local, ele já tinha saído, vocês tiveram que correr atrás dele? É, já não estava no local não, já fomos, foi de frente ao Unipac, a faculdade aqui de Araguari, aí conseguimos localizar ele das proximidades do bairro aeroporto ali já. O indivíduo, inclusive, tem várias passagens, oriundo de Uberlândia, mora na cidade de Uberlândia e estava aqui querendo praticar esse furto de veículo aí. Maicon Max Hilário é figura conhecida no mundo do crime. Ele mora em Uberlândia e disse ser usuário de drogas. Apesar de ter sido reconhecido pela vítima, ele negou o crime e apresentou uma versão um tanto quanto cabulosa. Será que deu para convencer? Maicon, o que você tem a falar? As pessoas te viram, você estava realmente dentro do carro, o que foi que aconteceu? Eu cheguei lá de Uberlândia aqui em Araguari, na casa da minha mãe, para buscar uma televisão que eu ganhei, para levar para Uberlândia. Aí eu resolvi não levar e eu estava voltando para Uberlândia, no tempo que eu estava passando em frente ao Unipac ali, o carro da mulher estava aberto e o rapaz saiu, deixou tudo aberto. Aí eu fui sair e fui lá para frente ao Unipac e tentei ligar que tem várias pessoas que me viram lá. As pessoas que quiser falar que me viram lá, que viram com o telefone na mão, vão falar a verdade, que eu não estava com ferro. Inclusive a mulher do estabelecimento lá, do frangão da esquina, viu eu lá passando, aí depois ela viu eu passando correndo por causa que o rapaz queria me pegar e me bater lá, falando que era polícia. A dona do carro disse que te viu dentro do carro dela, você estava sentado? Eu estava vendo porque eu não sabia que ela estava no restaurante, o carro dela estava aberto, eu estava só, eu estava verificando se não tinha danificado nada, se não tinha roubado nada. Aí o ferro estava lá, foi coincidência, foi quando ela chegou, eu estava no carro e ainda conversei com ela, eu falei, ó, o seu carro aqui, o povo estava aberto, eu vi o rapaz saindo, eu atravessei a rua aqui, eu estava tentando ligar aqui para a polícia, mas a minha bateria está fraca, o meu celular. Aí foi quando ela falou, se você quiser ligar para a polícia, pode ligar. Foi quando o rapaz chegou lá, um rapaz branco lá chegou, me timando, querendo me enforcar, falando que era polícia e querendo me lixar lá. Aí eu falei, não, não vou ficar aqui não, vocês vão acabar me batendo aqui. Mas você vê o carro de uma pessoa aberta, você entra dentro dele? Não, não é que eu entrei para querer roubar, é porque eu vi o rapaz saindo e eu quis saber por que deixou aberto. Mas a dona do carro falou que você estava tentando fazer ligação direta? Que isso, mentira. E as suas passagens? É só um 16 e eu vim ação alimentícia. Eu não roubo não, eu trabalho, sou trabalhador, eu vim aqui só buscar minha televisão. Estava indo embora para mim para o serviço, pego o serviço duas horas da tarde. Onde que a sua mãe mora? Mora ali na Marcílio Dias, ali ó. Estava passando ali na Marcílio Dias, ali, ela está de mudança para a Roça. Eu fui lá buscar minha televisão, só isso. Eu passei e a polícia veio querer me pegar. Depois de registrar o boletim de ocorrência, o indivíduo foi encaminhado à delegacia de polícia e fica agora à disposição da justiça. Sexta-feira, clara, a parcialmente nublada, com possibilidade de chuva em áreas isoladas no final do dia. Veja como fica a previsão do tempo em algumas cidades da região. Em Araguari e Uberlândia, a temperatura varia de 17 a 34 graus. Em Caldas Novas, a mínima prevista é de 20 e a máxima pode chegar a 35 graus. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Araguari vão representar uma denúncia no Ministério do Trabalho contra as empresas Usina Araguari, a Concrenor e a Laborcana. A decisão foi tomada após uma reunião entre lideranças sindicais e trabalhadores rurais que atuam no plantio e corte de cana em cidades do Estado de Minas e Goiás e cujos direitos estão sendo violados. De acordo com os dirigentes sindicais, as empresas têm desrespeitado os direitos básicos previstos na consolidação das leis trabalhistas, dentre eles a obrigatoriedade do depósito do FGTS do pagamento e concessão de férias. Outra irregularidade é quanto à suspensão aleatória de prêmios por produtividade e o não pagamento do 13º salário nos prazos legais, tendo em vista que até hoje os trabalhadores não receberam o benefício referente a 2012. O mesmo problema aconteceu no ano passado, quando o 13º de 2011 foi pago somente no 2º semestre de 2012. As denúncias apontam ainda que os trabalhadores não recebem totalmente as horas extras trabalhadas e que sofrem com atrasos constantes de seus salários, além de estarem impedidos de acessar serviços do plano de saúde pela falta de pagamento à operadora, apesar do plano ser descontado em folha. As informações são da assessoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araguari. A seguir, trote solidário estimula a doação de sangue entre universitários. É daqui a pouco. Eu espero você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E linha ortopédica pelo menor preço da cidade. Estacionamento coberto e exclusivo. Farmacêuticos qualificados 24 horas, sempre prontos para lhe dar a melhor orientação. Descontos para o cliente fiel, cliente premiado. E mais, a cada compra você ainda acumula pontos e troca por brindes incríveis. Faça-nos uma visita. Rede de farmácias Droga Doctor. Sua saúde, nosso maior patrimônio. Gente, eu vim aqui só para dar um recado incrível da CTBC. Presta atenção. Você já sabe que a CTBC tem a ligação de pré-pago mais barata do Brasil. Só 12 centavos para qualquer CTBC. E agora, para falar de CTBC para celular de qualquer outra operadora, são só 20 centavos por chamada. É, só 20 centavos para falar sem limites com qualquer celular. Não tem nada parecido por aí. Você não precisa mais de vários chips. Só da CTBC. CTBC. Uma marca Algar Telecom. Mais de um milhão e meio de eleitores que não votaram nas últimas três eleições e não justificaram a falta, correm o risco de ter o título cancelado. O prazo para regularizar a situação nos cartórios eleitorais começa na próxima segunda-feira, dia 25, e vai até abril. O Tribunal Superior Eleitoral já informou que não vai enviar qualquer tipo de notificação ao cidadão que esteja em situação irregular. A relação dos títulos com risco de serem cancelados já está disponível para consulta nos cartórios de todo o país. O eleitor também pode verificar a situação no site do TSE. O endereço é o www.tse.jus.br. O eleitor que tiver o título cancelado será impedido de obter o passaporte ou carteira de identidade, receber salários de função ou emprego público e obter certos tipos de empréstimos e inscrição. Também haverá restrição para concurso público e renovação de matrícula em instituição de ensino oficial ou fiscalizada pelo governo. Ontem de manhã foi dia de doação de sangue na Unipac, aqui em Araguari. Na verdade, estamos falando de um trote solidário e os detalhes dessa ação você confere na reportagem. Mais que um simples projeto idealizado junto ao Diretório Acadêmico do curso de Medicina da Universidade Presidente Antônio Carlos, o trote solidário, como é popularmente conhecido, visa principalmente estimular o espírito de cidadania entre os alunos da instituição. O trote solidário é uma iniciativa dos alunos do curso de Medicina e em especial do Diretório Acadêmico, de todos os componentes. E no Diretório, cada setor tem uma função. E uma delas, o setor de humanização, é a busca de parceiros em prol da comunidade. E nesse projeto, nós temos várias frentes. Uma delas é a busca de doadores de sangue e também a busca de doadores de medula. Especialmente na data de hoje, nós estamos fazendo a coleta de sangue para eventuais necessidades. E a outra frente é a doação de cestas básicas pelos próprios alunos calouros que são destinados à comunidade carente. E isso tem uma importância muito grande na formação do aluno, visto que insere o aluno na área de humanidades. Sensibiliza o aluno para a comunidade local na qual ele está inserido. E especialmente, nós estamos em Araguari, esses alunos destinam todos esses recursos para Araguari e região. A iniciativa veio para provar que o trote pode ir além da brincadeira de mau gosto e se tornar exemplo também de solidariedade. Das outras campanhas que nós fizemos aqui, nós fizemos a coleta de sangue com destino a cadastro de doadores de medula. Na segunda, na campanha anterior, nós conseguimos 250 doadores cadastrados. E da primeira foram 168. E particularmente eu, como professora, me cadastrei como doadora de medula em 2007. E já fui chamada para a recoleta para uma criança que estava com leucemia no Rio Grande do Sul. Ou seja, é uma ação social que repercute em prol de outras pessoas, seja em Araguari ou até no Brasil. Uma equipe de 15 profissionais disponibilizada pelo Hemocentro de Uberlândia foi responsável pela triagem e coleta. A expectativa da organização era de colher cerca de 60 bolsas de sangue. Isso mesmo, é a segunda vez nesse mês de fevereiro que o Hemocentro retorna a Araguari. A gente sabe que existe uma demanda grande no município. Nosso objetivo é estar aqui esse ano, mais vezes possível. Essa parceria com a Unipac já repetida em outros anos, mas com a doação de medula. E a primeira vez este ano com a doação de sangue tem sido um grande sucesso. Uma adesão total dos alunos do primeiro período participando do trote solidário, praticando esse gesto tão nobre como a doação de sangue. Na verdade, a nossa expectativa é atender em torno de 70 candidatos. Então estima-se que isso gerará em torno de 60 coletas aproximadamente. Então são 60 pessoas que podem ser atendidas. Na verdade, cada doação pode beneficiar até 4 pacientes. Então dependendo do tipo de problema do diagnóstico desse paciente, ele vai receber um dos hemocomponentes produzidos a partir do sangue total. Então a gente disse que um doador pode salvar a vida de até 4 pessoas. Então esse é o número total que a gente pode atingir através de uma doação. Futuros médicos fazendo uma boa ação. E mais do que isso, dando o exemplo. É a importância de a gente estar ajudando outras pessoas, né? Ainda mais eu como estudante de medicina, sei da importância, do tanto que isso vai ajudar outras pessoas. Visto ainda mais hoje em dia que tem aumentado o acidente de trânsito, é uma das principais causas e mesmo cirurgias que não são eletivas. Então isso salva muitas vidas, né? É extremamente importante as pessoas se conscientizarem e até mesmo perder esse medo. Muitas pessoas têm às vezes medo que vai doer, que é desconfortável, de forma alguma. É super tranquilo e funciona também como um testado de boa saúde. Visto que você para doar, você tem que estar com a saúde boa. Depois é feito uma série de exames, depois chega o resultado da sua casa. Então você tem a confirmação de que realmente a sua saúde está realmente boa. Então é muito, além de benefício para a gente, eu vejo como um benefício pessoal, um benefício para outras pessoas que necessitam desse sangue. É a primeira vez que eu estou doando, eu acho essa uma ação muito importante, não só para me fortalecer, mas muitas pessoas necessitam do meu sangue, do sangue de várias pessoas. Eu acho uma iniciativa super interessante, não só do centro acadêmico, mas da universidade. E eu pretendo doar outras vezes. É a primeira vez que eu estou doando sangue. Achei muito bonito, sendo a parte da universidade, ter um parceria com o Hemocentro de Minas. Estar trazendo eles para coletar o sangue, é uma forma de a gente ajudar as pessoas. Porque doando sangue a gente está salvando vidas, as pessoas estão necessitando. E não só a gente do curso da medicina, no caso, da área da saúde, mas também a universidade. Ela estendeu a doação de sangue para todos os outros cursos, para os demais cursos da instituição. E não só os calouros que estão entrando agora, mas para os veteranos também. E eu acho muito interessante, é importante, porque está ajudando as pessoas. Um futuro médico dando exemplo. Ah, tem que ajudar, tem que dar exemplo. Confira agora a nossa agenda cultural. Final de semana chegando, é hora de ficar por dentro do que acontece em nossa cidade. Hoje, em Araguari, o cantor Júnior Diniz comanda o agito da galera a partir das 22 horas, na choperia Mirage. Ainda nesta sexta-feira, no Salinas Beer House, a banda de seca-samba comanda o esquenta para o Sertão Mede, que acontece amanhã no Salão Nobre do Clube Pica-Pau. Entre as atrações desta grande festa, está a dupla Lucas e Diogo, conhecidos pela criação do hit Louca Louquinha, que agitou o carnaval em todo o país. Nesta mesma festa, haverá ainda a participação de uma banda de pagode e DJ. Divirta-se com responsabilidade e lembre-se, se for beber, não dirija. O Notícia da Agente fica por aqui. Para você, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e até nossa próxima edição. O Notícia da Agente fica por aqui.